Quando acordou esta manhã, como você se sentiu? Achou que hoje seria apenas mais um dia? Ou você sentiu, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida? Pense lá atrás. Quando criança, você tinha uma capacidade infinita de imaginação. Você pensava que tudo era possível. Você sonhou grande. Quando saiu de casa esta manhã, você se lembrou desses sonhos? Ou sonhos agora são um luxo que apenas outras pessoas podem ter? É fácil se perder em sua jornada, desviar-se, esquecer onde você estava e onde você realmente queria chegar. Pense lá atrás. Você pode fazer, ser qualquer coisa, certo? Você faz as regras. Você é o herói da sua história. Essa é sua jornada. Nunca é tarde demais para mudar de direção. Você está pronto para essa aventura? Você já deu o primeiro passo. Para onde o próximo irá levá-lo? Não há atalhos na vida. Mas nós podemos ajudá-lo a desenhar um mapa. Pergunte a si mesmo. Você está preparado para ir um pouco mais longe? Mude seu modo de pensar. Mude sua vida.